É isso aí galera do YouTube, bom dia, boa tarde ou boa noite. Pessoal, estamos aqui com esse vídeo. E nesse vídeo, que não vai ser tão demorado, queremos mostrar pra vocês problemas que vem acontecendo com este tanquinho de um cliente nosso. Então pessoal, quero mostrar aqui, esse tanquinho, nós vamos ligar ele agora porque ele vem, segundo o proprietário dele, ele vem parando de bater cada vez, perdendo a força, perdendo a força e com o tempo, falou ele que o tanquinho não bate mais. Que o tanquinho parou de girar o agitador. Então, sendo assim, trouxeram pra oficina pra que nós pudéssemos ver o que poderia fazer. E eu tô abrindo ele aqui pra mostrar pra vocês, agora eu vou ligar ele. Vocês podem ver aqui pessoal, é o botãozinho de ligar que tem um timerzinho, temporizador, né? Vamos ver se serve. Vocês ouvem o barulho daqui e também um ronco do motor. Mas eu vou mostrar pra vocês que esse ronco do motor não satisfaz a ninguém. porque ele não está batendo, não está girando, ele só faz o ronco, olha aí. Ok galera? Então eu vou mostrar pra vocês aqui embaixo, o que que pode estar acontecendo. Como eu sempre digo, tudo pode acontecer com aparelhos, né? Mas não se sabe o que. Vamos ver aqui, primeiro. Olha aqui pessoal, isso aqui está duro. Muito duro. Começou a girar, mas tive que botar muita força. Então é provável que esse batedor já foi, certo? Vamos ver que esse batedor aqui já era. Então vamos fazer o seguinte. Vamos tirar da tomada e vamos virar ele. Ok? Vamos tombar ele aqui pra nós ter mais mais ideia do que está acontecendo aqui com ele, né pessoal? Olha aí galera, nós vamos tirar esses parafusos aqui. É uma forma boa de você trabalhar com o tanquinho soltando essa parte de baixo, né? Que é essa base que muitos falam pé, né? Eu também chamo isso aqui de pé. Que é a parte de baixo dele, essa basezinha, que é uma basezinha mais resistente. Solta os parafusos daqui, parafusos dali, né? São apenas quatro parafusinhos. Provavelmente eu vou conseguir mostrar pra vocês claramente o que está acontecendo com o tanquinho. Vamos soltar esses parafusos aqui. Certo pessoal? Agora vamos levantar esse aqui. Ali sai. Vou aproximar mais para vocês ver melhor. Agora o que nós vamos fazer? Vamos... Olha pessoal, o motor mesmo, o motor está bem levinho. Olha aqui, ó. O motor está bem levinho. O que está trancado é aquela peça lá, ó. Aquela peça azul lá embaixo, que é o batedor dele. Tá? Nós vamos colocar na tomada aqui. Vamos estar ligando. Para que vocês tenham mais ideia do que está acontecendo. eu vou ligar ele aqui. Vamos ver se o motor tenta girar. Olha aí, ó. Quer ver? Olha aí. O motor até vai um pouco. mas não gira. Então pessoal, muitas vezes a pessoa até consegue destravar aquela peça. Em alguns casos consegue. Ela está muito trancada. Vamos fazer ela girar um pouco. Que de repente ela até destrava, né? Já teve casos que a gente conseguiu destravar. Ela está bem dura mesmo. Difícil. Já que ela está bem dura nós vamos tirar ela dali. Tá bom, galera? Vamos soltar aquilo ali para ver o que nós fazemos. Vamos pegar uma chave L13 que é rapidinho. que é rapidinho. Vamos lá. Vamos tirar fora. Vamos tirar fora esse agitador aqui. Para nós podermos ver o que está acontecendo. Pode acontecer até de uma peça de roupa entrar atrás do agitador ali e ficar trancando, sabe pessoal? Se entrar uma peça de roupa ali, alguma coisa, pode acontecer isso. Difícil, né? Mas pode acontecer. Não é impossível. Vamos pegar um alicate. Deixa eu sair para cá, né? Agora esse outro sai para dentro. Não tinha nada lá prendendo, pessoal. Não tinha roupa, não tinha nada. Vamos ver o que está rodando aqui. Olha aqui. Quando gira esta peça aqui, pessoal, não tem mais jeito. Certo? Quando gira esta peça de metal aqui, não tem mais jeito. Quando gira o eixo dentro, apertado, dá até para arrumar. Mas no caso deste aqui não tem mais jeito. Tá? Só trocando. Porque está girando o metal ali dentro. Essa bucha grande de metal. Pode ver que tem em volta uma parte azul. E daí tem essa bucha de metal. Quando essa bucha de metal está presa, não tem mais o que fazer. Tá? Existem casos que a gente até recupera, mas não compensa. Tá? Não compensa. Se você faz uma coisa aí e não fica bom, aí o cliente vai reclamar. Ele vai reclamar com razão. Ele pagou, né pessoal? Então, nesses casos aqui, o melhor é trocar. Certo? Então, se acontecer com você algo parecido com isso aqui, troque o agitador inteiro. Que você não se incomoda. Tá ok? Então, o agitador de tanquinho começou a prender a bucha, estragou, deu problema aí, danificou. Troca que você não se incomoda. Ok? Se você gostou do nosso vídeo aí, então a parte que podemos mostrar nesse vídeo é essa. Muito obrigado e até o próximo. Um abraço. E que Deus abençoe vocês. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no nosso canal. E se quiser fazer o curso conosco, entre em contato no meu WhatsApp, no outro canal que é Artes Máquinas. Tá ok? É o mesmo dono do canal. Mesmo canal. Os dois canais são meus. Então, você pode entrar no canal Cursos Grátis, né? Que na verdade não há curso grátis. Apenas ensinamos no YouTube grátis. Mas se você quiser, no meu canal Artes Máquinas, ali tem o meu telefone. Ok? Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.